Música Sofia Ribeiro anunciou, esta quarta-feira, 6 de junho, que escreveu um livro sobre a sua história de vida, que irá ser lançado no próximo dia 20. A atriz, de 33 anos de idade, levou mais um de ano a escrever a obra e confessa que foi, abre aspas, um processo difícil e, B-O-L-O-R-O-S-O, fecha aspas. Leia ainda, Sofia Ribeiro surge com visual arrojado. Abre aspas, aqui vão encontrar o que sou. A minha história, desde a infância até ao presente. Vão poder saber aquilo que nunca partilhei publicamente e que só os mais próximos sabem. Porque nem sempre aquilo que guardamos para sempre é fruto de uma coisa boa. Sei isto hoje, enquanto vos escrevo e recordo, passo a passo, os últimos anos da minha V-I-D-A, fecha aspas, conta nas contas de Instagram e Facebook, na publicação onde anunciou a grande novidade. Abre aspas, todos os dias me lembro que estive doente. Todos os dias me lembro que não estou curada, apesar de ter terminado os tratamentos. Todos os dias peço a vida que me mantenha assim e todos os dias sou grata por ter saúde. A-M-O-R, fecha aspas. Continua, referindo-se a dura batalha que lutou contra um cancro de mama, de 2015-2016. Abre aspas, de uma maneira estranha, e profundamente dolorosa, sinto que este cancro me encheu o coração. De amor dos amigos, da proximidade da família e de um imenso apoio e afeto que recebi de pessoas que não conheço e as quais quero, com este livro, A-G-R-A-D-E-C-E-R, fecha aspas, continua. Abre aspas, foi feito convosco em mente. E se com este livro conseguir ajudar de alguma forma um de vocês que seja, então já valeu a pena. Porque acredito que o amor, C-U-R-A, fecha aspas, termina. O livro chama-se, abre aspas, C-O-N-F-I-A, fecha aspas. A-L-U-N-C-R-I-P-T-E-D-M-E-D-I-A-L-O-T-R-A-N-S-P-A-N-C-E-T-R-O.